Todo mundo curioso, não tá? Então, hoje vou fazer um tapete pra vocês moleza, fácil, fácil. Vocês podem fazer com qualquer cor, pode intercalar cor, pode fazer de uma cor só, assim que eu digo, assim, de uma estampa, mas de cores variáveis. Olha, vocês podem emendar faixas pra fazer, pode usar a caixola de vocês pra fazer o que vocês quiserem. É isso aí! Quer aprender como é que vai ser esse tapete? Quer? Então, vem ao dia, tá aqui no dia. Bom dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. E aí, Cláudio Velasco apresentando pra mais um Passa Passa. Cortei um brim, gente, de 80 por 45. Tá? Isso é um brim, você pode fazer com jeans, brim, qualquer coisa que seja mais grossa embaixo, tá? Dividi no meio, tanto na horizontal quanto na vertical, pra achar o ponto, tá? Dele aqui. Peguei uma faixa. Essa faixa aqui, cortei aleatoriamente, ela tem 32 centímetros, tá? 32 centímetros, dobrei no meio, ó. Dobrei no meio. Daqui eu dobrei no meio de novo. Marquei o meio. E aqui também cortei de dois pedacinhos, marcando o meio, ó. Aqui, ó. Meio aqui, aqui. E o meio aqui embaixo. Pra quê? Pra centralizar ela aqui, ó. Nós vamos fixar essa primeira faixa aqui e depois nós vamos fazer o patchwork. Que vai ser a emenda de tecidos. Ó. Eu vou costurar essa parte aqui primeiro. Vou passar uma costura desse lado aqui. Gente, não precisa, não passe um pé de máquina, tá? Por quê? Porque quando a gente colocar o outro tecido, pode ser que a linha, essa linha que a gente vai colocar agora, pode ser que ela apareça. Então, coloque um pouco menos que um pé de máquina, tá? Pra quando colocarmos o tecido aqui em cima, ó. Aqui em cima assim, ó. E virarmos, a costura não apareça, tá? Então, eu vou passar esse lado aqui, esse lado aqui. Quem quiser passar aqui, pode, gente. Eu não devo passar aqui, não. Porque fixo aqui, fixo aqui, ele não vai andar, tá bom? Preguei aqui, gente, ó. Tá? Pregadinho. Agora, tô pegando aqui, ó. Uma cor de verde. Gente, vocês podem fazer isso com qualquer tecido, tá? Pode fazer o ninho de bagafa-gafa aqui, não tem problema não, tá? Eu que resolvi fazer uma combinação de cores aqui. Não sei como é que isso vai ficar no final. Mas vou combinando aqui de acordo com o tecido que eu colocar, tá? Esse verde aqui, por exemplo, combina com esse aqui. Então, eu vou assim, ó. Direito com direito. Vou passar um pé de máquina aqui, ó. E vou abrir depois. Tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Direito com direito. Passo um pezinho de máquina. E abro. Tá? Eu vou fazer esse passo a passo. Já mostro o seguinte pra vocês. Fiz a costura. Ó. Bati o ferro pra ficar bem esticado. Agora, eu vou vir com outro aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Bem rente aqui, ó. Tá? E depois eu vou cortar aqui bem rente. A mesma coisa que eu fizer desse lado, eu vou fazer desse, tá? Vou vir aqui, ó. Direito com direito. Passar um pezinho de máquina aqui. E depois cortar aqui. Tá? Então, vamos lá fazer isso aqui. Passei aqui, ó. O pezinho de máquina. Dobrei pra lá. Ó. Agora, eu vou marcar aqui aonde eu vou cortar, ó. Tá? Ó. Ó. Bom. Marquei aqui, corto. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, gente. Do lado de cá, ó. Direito com direito. Vou fazer e vou cortar. Tá? Coloquei as duas. Tá? Agora, eu vou colocar esse floral aqui, ó. Passei um pouquinho, gente. Porque depois eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar com esse aqui e vou cortar esse pedaço aqui, tá? Então, ó. Direito com direito. Vou colocar essas duas aqui, ó. Tá? Aí, depois eu vou abrir. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Acertar. Tá bom? Passei já. Agora, eu vou marcar aqui, ó. Certinho, onde eu tenho que cortar. O tecido, ó. Esse lado. Usando esse tamanho aqui de dentro, ó. Viu? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações. Compartilha aí, gente. Pode ter um monte de gente querendo saber como é que faz esse tipo de tapete aqui, ó. Só clicar aí, compartilhar. Tem que fazer mais nada. Gasta o dedinho aí. O que eu fiz aqui, nessa parte, eu vou fazer nessa aqui, ó. Vou cortar aqui o tecido, ó. E vou fazer direito com direito e colocar igual que eu fiz esse aqui. Tá bom? Vou colocar desse lado e desse lado. Fiz esse. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó. Nesse tom, ó. Tá? Ó. Direito com direito. Direito com direito. Acerto. Depois, venho de novo com esse aqui, ó. Direito com direito. Direito com direito. E acerto. Vou fazer isso até terminar. Tá? Primeiro essa, depois essa. Primeiro essa, depois essa. Até chegar aqui. Tá bom? Bem, turma. Como eu não calculei, então sobrou aqui esse pedaço aqui. Aqui, por acaso, deu certinho, ó. Tá vendo? Mas aqui, como eu coloquei 80, não deu. Então, tá faltando uma faixa. Ou a gente termina aqui, tá? Ou, colocamos uma faixa. Vou colocar essa faixa aqui, ó. Tá? Umazinha de cada lado. E finalizar aqui, ó. Tá bom? Bem, turma. O principal terminei. Agora, vamos ao acabamento. Gente, a técnica disso aqui não é nenhuma, a não ser ferro. Sempre que fizer um lado, fez os dois lados, passa. Fez os dois lados, passa. Pra poder ficar esticado e nada ficar enrugado. Tá bom? Esse é o macete. Ferro. Para de economizar, hein, gente? Quero não ver trabalho todo enrugado, todo embolado, não, hein? Vamos lá. Vamos trabalhar no ferro. Pra ficar assim, ó. Vocês não acham bonito? Então, turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Gente, compartilha aí. Bota o dedinho aí. Compartilha esse vídeo. Tem muita gente querendo aprender a fazer um tapete. Vamos lá. Me ajuda aí. Tá? Dá like. Faz comentários aí embaixo. Diz pra mim se gostou, se não gostou. Quanto mais comentário, melhor pra mim. Vamos lá. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Arroba Ateliê Cláudia Velasco. E qualquer informação que você queira a respeito dos meus produtos, tá aqui embaixo, ó. Meu telefone, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o quê? Vou fazer um viés de tecido. Tá? Vou cortar vários tecidos com 4 centímetros. E vou fazer aqui uma borda aqui de viés. Tá bom? Bem, turma. Ó. Refilei em volta. Tá? Agora eu vou colocar o viés. O que que eu fiz aqui, gente? Esse viés aqui, ó. Fui emendando nas cores. Lembra que a gente vai cortando, vai sobrando os pedacinhos? Então, emendei esses pedacinhos. O que faltou eu tirei um pedaço e fui acrescentando. Tá? Mas nada se perde aqui. Tudo se transforma. Tá? Ó. Esses aqui não deu pra aproveitar porque é muito pequenininho. Como é que você faz essa emenda, gente? Tira de 4 centímetros. Ó. Direito com direito. Aqui, ó. Tá? Você vai colocar certinho. Vai passar uma linha aqui, ó. Vai passar uma linha aqui na diagonal, ó. Ó. Uma linha aqui na diagonal. Depois você vai vir aqui cortar esse excesso aqui e acertar as pontinhas conforme eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Fiz uma linha na diagonal. Cortei e aparei as bordas, ó. Aí fica assim, ó. Se você quiser fazer reto, gente, pode fazer, ó. Pega aqui, ó. E passa uma costura aqui. Depois você abre. Gente, tem que abrir a costura. Tem que bater a ferro. Tá? Então, ó. Já cortei. Vou colocar agora esse aqui e esse aqui. Tá? Sendo que nós vamos colocar pelo lado do avesso, ó. Nós vamos vir aqui, ó. Direito pra baixo. Ó. E vamos passar aqui um pezinho de máquina. Que a gente fizer desse lado. Vamos fazer desse lado aqui. Tá? Não corta muito rente não, gente. Porque senão pode ficar mais curto. Então você corta sempre sobrando um pouquinho aqui pra depois a gente acertar. Tá bom? Pronto, gente, ó. Coloquei, ó. Bati aqui. Aí virei. Vim com o ferro. Bati aqui. Aí dobrei aqui, ó. Bati o ferro de novo. E agora, ó. Dobro de novo. E bato o ferro de novo. Vou passar uma costura reta aqui. Ou passo uma costura reta. Ou passo uma costura de bordado. Ou passo um pé de máquina. Passo o que você quiser, gente. Deixe que costure, tá bom? Ó. Pode botar também um ponto caseado aqui. Pode botar o que você quiser aqui. Desde que você vá costurar aqui. Depois você vai acertar aqui bem rente, ó. O que você fizer desse lado aqui, você vai fazer desse lado aqui, ó. Tá? Passei o ponto, gente. Passei o pontinho caseado, tá? Só pra diferenciar. Pontinho caseado aqui. Gente, a linha que você vai botar aqui é qualquer linha, tá? Vermelha, marrom, preta, azul, verde, coral. Eu botei bege mesmo. Tá bom? A linha de cima. Agora, a linha de baixo, é, tá bem. Bota bege pra... Bota de acordo com o tecido que tá aí embaixo, tá bom? Aí, já cortei aqui, ó. Então, ó. Sempre um pouco maior aqui, porque nós vamos fazer o acabamento agora. Vamos passar aqui, ó. Vou simular pra vocês, ó. Um pé de máquina. Ó. Pé de máquina aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Mesma coisa, gente, só que nós temos que fazer o acabamento aqui, ó. Então, ó. Nós vamos virar pra lá. Ô. Errado, gente? Vocês não falam, né? Vocês deviam ter falado. Cláudia, tá errado. Cláudia, pelo lado do avesso. Aí. Ó. Já ia fazer ele. Hehehe. Ó. Aqui, ó. Simulei aqui a costura. Hum. O que eu fizer desse lado, gente, eu faço do outro lado lá, tá? Nossa, o alfinete foi embora. Saiu correndo da minha mão. Ó. Aí nós vamos virar conforme nós fizemos do outro lado. Ó. Aqui, ó. Ó. Não ficou passando aqui? Ou você pega isso aqui e bota pra dentro. Antes de fazer o pezinho de máquina ali, ó. E acerta aqui. Você pode fazer assim também, ó. Na hora que você for costurar aqui, ó. Já vem aqui, dobra aqui certinho, ó. E passa a costura direto aqui. Porque aí quando você vier aqui, ó. Você vai ter que dar aquela dobrinha. E fecha aqui, ó. Tá? Ou você faz, tá? Aqui assim, ó. Vai passar pra dentro. Ó. Vai dobrar uma vez. E vai dobrar duas vezes. É que aqui não tá dando pra ver muito tecido. Porque tá com alfinete, tá? Ó. Aí é você que sabe. Se você já vai dobrar aqui. Ou se você vai dobrar aqui. Tá? Decisão é sua. Então a mesma coisa que você fizer desse lado aqui. Você vai fazer nesse canto aqui. Tá certo? Então eu vou fazer isso e já terminou o nosso trabalho. Gente, quem quiser colocar um forro aqui. Coloca o forro antes de colocar o viés. Tá? Ou faz o seguinte. Corta o forro. Coloca aqui em cima. Faz uma costura em volta deixando uma abertura. Tá? Depois você desvira. Também pode colocar o forro assim. Não precisa levar viés. Tá bom? Aí é com vocês. A decisão é de vocês. Qual a maneira que vocês querem fazer. Eu tô fazendo assim. Porque assim barateia bastante. Porque se colocar mais um forro. Vai onerar o trabalho. Né? Encarece um pouco mais o trabalho. Dá mais trabalho. Tá? Então eu tô fazendo assim. Que é pra baratear bem o produto. Ok? Então vou terminar esse trabalho aqui. Já mostro pra vocês como é. Terminei, meu povo. Mais um passo a passo pra vocês. Gostaram? Viu como é que é fácil? Viu? Eu falei lá no início que vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. E vocês podem. Podem inventar faixas e fazerem. Podem fazer de cores de dois degradê. Podem fazer de cores monocromáticas. Vai começando com uma cor e terminando com a outra. Gente, vocês podem inventar a cor que vocês quiserem. É um trabalho fácil. Um trabalho que ó. Custo reduzido. Mas não deixe de se inscrever no meu canal. Clica aqui embaixo. Inscreva-se. Clica aqui embaixo. Dê like. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Que tem tudo que vocês precisam pra mim encontrar. E saber quais são os produtos que eu tenho pra você. É só rolar a página aí. Que aí embaixo tá. Tem uma setinha aí. Clica nela aí embaixo. Que vai abrir tudinho, tudinho. Pra vocês verem aqui ó. O meu Instagram. O meu grupo do WhatsApp. E o meu grupo no Facebook. Tudo pra vocês me encontrarem. Não me encontra porque não quer. É isso aí. Tá bom? Então vamos lá. Vou mandar uns beijinhos agora rapidinho. Pra Mima Pimentel de Santos, São Paulo. A Edila Mar de Teresópolis aqui no Rio de Janeiro. Oi Edi. Tudo bom? A Márcia Ribeiro de Rondônia. A Terezinha de Lorena, São Paulo. Regida de Arthur Nogueira, São Paulo. Gente, beijo lindo no coração de todos vocês. E obrigada, tá? Mas ó, não deixe de curtir, não deixe de dar like. Gente, compartilha. Por favor, compartilha meu vídeo. Tem muita gente querendo aprender a fazer um monte de coisa no artesanato. e sair daquela depressão. Ajuda quem tá na depressão. Dá um clique aqui, ó. E compartilha. E compartilha e dê like. Não esquece de fazer comentários também. Tá bom? Tô esperando por vocês esses comentários, hein? Vamos lá. Comentar bastante. Agora cadê do chão? Agora você quer saber como é que ficou, não foi? Ó, 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 ó. Tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando? Tá? Tá? Ó. O que vocês acharam? Lindo, não ficou? Esse ficou um espetáculo, não foi? Olha meu gás. Ó. Fácil de fazer. Tranquilo. E olha a padronagem, como é que ficou. Então, gente, aqui vocês podem ter caladores, podem fazer florais diferentes, podem fazer do jeito que vocês quiserem. É só vocês, o Jardão, são... Ih! É só vocês usarem a imaginação de vocês para confeccionar. Pode fazer maior, pode fazer menor, pode fazer sabe de quê? Um jogo americano. É só diminuir as faixas em termos de comprimento que vocês vão conseguir um jogo americano lindo, tá bom? É isso aí, minha turma. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.